O que mais me anima nessa caminhada é o carinho das pessoas que precisam vencer os seus desafios todos os dias. São elas a verdadeira alma de Porto Alegre. É por elas que todos os dias renovam minhas forças e reafirmo os meus compromissos para que o sentimento de esperança e de renovação vença. Acredite, juntos a gente consegue. Obrigado.